Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, nesse vídeo nós vamos pintar aqui o nosso suporte. Nós vamos pintar ele todinho, nós vamos desmontar ele, vamos arrancar essas partes dele aqui tudinho pra pintar, pra ficar melhor. Depois nós vamos montar novamente. É bem simples pra desmontar, do mesmo jeito que se esparafusou, né? É só retirar pra pintar. Então vamos dar início aqui na pintura. Mas antes de tudo eu vou pedir pra você que tá chegando agora no nosso canal, que não é inscrito já, e se inscrevendo aqui embaixo no nosso canal, deixar aquele baita joinha. E vou deixar fixado nos comentários o link do nosso curso. Pra você que não conhece o nosso curso Passa a Parte de Como Fazer Artesanato de Pneu, vou deixar fixado aqui nos comentários, tá? O link do nosso curso. Nós estamos com uma promoção de 40% pra você que vai começar a fazer o curso hoje. Apenas por R$122,00 você vai aprender passo a passo aí de como fazer artesanato de pneu, vai saber das ferramentas que você vai necessitar, dos materiais necessários, tinta e muito mais, tá pessoal? Lá eu ensino a fazer inúmeros brinquedos também. No final do curso você vai estar ganhando um certificado aí, tá? Por apenas R$122,00 a vista, tá? Você vai estar adquirindo todas essas aulas, mais de 54 aulas de como fazer artesanato de pneu, tá bom? Incluindo, colocar preço, tudo certinho. Vai ter uma equipe especializada te esperando pra te atender lá. No final desse vídeo, no final desse vídeo, eu vou deixar um tutorial, vou deixar um tutorial passo a passo, é como você faz pra estar adquirindo o curso, como você faz pra estar comprando o curso, tá? Então, no final do vídeo, vai ter um vídeozinho lá, eu explicando certinho como funciona e como você faz pra estar comprando o curso, tá bom, pessoal? Então, bora acender logo, vamos dar início aqui no nosso trabalho. Pronto, pessoal. Então, aqui depois de nós ter passado todo o fundo branco que nós fizemos aqui, ó, passamos fundo nessas partes dele, e aqui certinho, nós vamos esperar secar. Depois de secar, nós vamos vir com as cores claras. Nós vamos pintar ele bem colorido isso aqui, nós vamos... Vou deixar ele bem colorido pra vocês verem como fica. Se vocês quiserem pintar de uma cor só, fica até a de vocês, tá? Mas eu vou pintar bem colorido, pra vocês verem como que ele fica bonito e colorido, tá bom? Yeah, I'm about to fade away Because every time I wake up, I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden, I don't look at anything the same way Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? E aí Pronto pessoal, aqui nós já pintamos tudinho certinho, já esperamos secar, já está bem seco Agora nós vamos para a parte de montar, nós vamos montar ele tudo de volta para mostrar para vocês Verem como ficou ele depois de prontinho aí, printado, como ficou nosso suporte aí Esse suporte aqui é bom para vocês plantar 11 horas, para você plantar aquela flor pendente que cai Mas pessoal, antes de nós montarmos o nosso suporte aqui, eu vou fazer um convite especial para você aí Nos comentários eu deixei fixado o link aí do nosso curso, nosso curso de arte Então nós estamos com a promoção de 40% no meio das crianças agora Por apenas R$122,40 você vai adquirir um passo a passo com o prédio como fazer artesanato Lá o fato de ferramenta, de tinta, materiais necessários que você vai estar utilizando Para estar transformando pneus velhos aí em árvore de arte Então não perca, corra lá, acesse agora lá para você ter o seu certificado na mão Depois de finalizar o curso, você vai receber o seu certificado na mão aí Para valorizar ainda mais o seu trabalho Lá vai ter uma equipe super especializada aí por trás de tudo o curso aí Para te atender, te auxiliar em algumas dúvidas que você estiver, tá bom? Pronto pessoal, finalizamos o nosso trabalho Olha para vocês verem como ficou bonito o nosso trabalho Depois de pintadinho, olha que legal que ficou ele colorido Você pode pintar um de cada cor que eu fiz aqui Esse pneu vocês podem pintar de outra cor Eu pintei de laranja mesmo para aproveitar a tinta Mas pode pintar a cor que vocês quiserem que vai ornar Aqui é um ótimo para plantar 11 horas Algumas plantinhas que caem assim É perfeito, aquelas floreiras roseirinhas Fica bem chique aí Espero que vocês tenham gostado Espero ter ajudado vocês a ter uma ideia de como fazer um suporte para planta Deixa nos comentários o que você achou muito importante E já vou aproveitar e deixar fixado o link do nosso curso aí para vocês no comentário E você que chegou até aqui comigo nesse vídeo Já peço para ir se inscrevendo aqui embaixo no nosso canal Deixar aquele baita joinha que é muito importante para mim Me seja muito bem-vindo aí Para você que tem dúvida de como está adquirindo o curso Não sabe como preencher os dados certinho Eu vou deixar logo no final aqui Um videozinho doutorial Onde que eu falo passo a passo como vocês fazem Para estar preenchendo aí os dados certinho Para estar adquirindo o curso Pessoal, aqui para você estar adquirindo meu curso é fácil Vocês acharam meu vídeo aqui Vocês acharam meu vídeo Vocês não clicam no vídeo aqui Para a mod entrar no vídeo Se você estiver dentro do vídeo Já vou entrar aqui dentro do vídeo Deixa eu dar uma pausinha aqui para não sair o som Se você estiver dentro do vídeo aqui Você pode vir aqui Você vem aqui nessa setinha aqui nos comentários Clica nessa setinha aqui Vai aparecer os comentários Aí você clica aqui no link Nesse link fica abaixo dos comentários Se acaso você quiser Você estiver assistindo o vídeo E quiser entrar dentro do meu curso Ou se você preferir Você pode vir aqui também Você clica na minha fotinha Você clicou na minha fotinha Vai abrir toda a descrição aqui Você clica na fotinha duas vezes Vai abrir a descrição do meu canal Que é essa página aqui Abriu essa página aqui Vocês vem aqui em cima Aqui vai estar todos os meus vídeos Tá pessoal Tudo sobre mim É bem simples mesmo Vai estar tudo sobre mim Aqui todas as minhas playlists Meus vídeos Vai ter muita coisa aqui Você clicou aqui no vídeo Vai aparecer todos os vídeos Você clicou aqui em playlist Vai aparecer todas as minhas playlists Do meus vídeos do canal aí Você apertou aqui em comunidade Vai aparecer todos os meus conteúdos Da minha comunidade Aí você vem aqui em sobre Você clicou aqui em sobre Eu vou ensinar dessa forma Para vocês pessoal Para ficar mais fácil Mas vocês podem clicar no link Sempre que estiver abaixo Nos comentários Você vem aqui em sobre Está vendo Clicou em sobre aqui Vai aparecer aqui embaixo O link do meu curso O link do meu Instagram Link da minha página No Facebook E TikTok Tá bom Qualquer um desses lugares Que você apertar Se você apertar aqui Você vai parar no Instagram Se você apertar na página No Facebook Vai parar no Facebook Se apertar no TikTok Você vai lá no TikTok Então eu já aproveito Embala para convidando vocês Para me seguir lá no TikTok Também, tá? Então você clica aqui No meu curso Tá? Você clica em meu curso Aí vai abrir um outro A tela Vai abrir nosso site Aqui é o nosso site Tá pessoal Aqui é o nosso site Nosso curso Aqui Bem aqui embaixo Tem um videozinho De apresentação Se você quiser visualizar Tá? É... Saber mais sobre mim Você clica aqui nesse Nesse videozinho aqui Tá bom Eu não vou clicar ali Para o nosso vídeo Não ficar muito longo Pessoal Eu vou deixar nos comentários O cupom de desconto Tá? Se você quiser acessar o curso Aí pelo cupom de desconto Eu vou deixar o link Nos comentários Para ficar melhor Para você, tá? Onde nós entramos Aqui é o valor normal Né? E vou deixar aí nos comentários O valor do cupom de desconto Para você estar acessando Aqui nessa parte aqui Pessoal Nessa mensagem aqui Você entra em contato Com a nossa equipe Para dar suporte Para você E nesse telefone Aqui você fala com eles Aí também Tá? Para você falar com a nossa equipe Aqui você rola mais para baixo Aqui você vai rolar Até o final Vai ter muitas informações Eu não vou enrolar Para o nosso vídeo Não ficar muito longo O nosso intuito aqui É mostrar como se faz Para vocês comprar Mas depois você pode estar Descendo logo abaixo aí E visualizando mais os conteúdos Tem muita coisa legal aqui Vou rolar meio rapidão Aqui né pessoal Só para mostrar para vocês Aqui nós temos as aulas Né? Temos as partes de aulas aqui Cadê? Deixa eu mostrar aqui Aqui ó Temos uma Trinta e quatro aulas de início Depois vai ser liberado Mais outras Tem muita coisa legal Tá pessoal Tem bônus Eu peço que vocês Dê uma visualizada Depois com calma Aí tá Entra aí Dá uma visualizada Com calma Tá bom Aí depois Ela vai clicar aqui Nessa opção aqui Quero garantir agora Depois se você leu tudo Ou nem em cima no início Você clica ali E aí vai abrir essa tela Nessa tela Você coloca seu nome Completo aqui em cima Seu E-mail aqui embaixo Seu nome do telefone Tá pessoal Você colocou seu nome O nome aqui Ele é Vou preencher com meu nome Lá para facilitar Para vocês aí Aprender Aí coloca o e-mail Aí coloca o nome do telefone Eu vou colocar aqui Só para mostrar para vocês Aí vocês apertam aqui em continuar Clica duas vezes Continuar Vai abrir essa tela aqui Tela de pagamento Aqui você seleciona A forma de pagamento Que você quer Cartão de crédito Se você quiser O cartão de crédito Você preenche Preenche todos esses dados Aqui Aí desce mais para baixo Coloca o CPF Vem aqui embaixo Aqui ó Pagar agora Pagar e receber agora Tá Aí se você não quiser Pagar com o cartão de crédito Você que pagar com o boleto Você vem aqui ó E gera o boleto Faz o mesmo processo Coloca o CPF Aí vai aqui embaixo Gerar boleto Aí se quiser no Pix Tá Você pagar a vestinha no Pix Você faz o mesmo processo Lembrando pessoal Ocupão de desconto É 122,40 no Pix Tá A vestinha Aí vocês veem que gera o Pix Essa aula aqui do compressor É aula única Se vocês quiserem Vocês marcam ela aqui E coloca ela junto Tá Aí só se emociona Que gera o Pix E vai gerar O Pix O código aí Pra você estar pagando Pelos seus aplicativos bancários Tá bom Aqui você não pode esquecer De colocar o CPF Ou o CMPJ também Tá É bem simples Se você tiver tendo dúvida Só clica nessa mensagem Aqui do lado E entra em contato Com o nosso suporte Que eles vão estar respondendo Vocês aí Com maior atenção Aí tá bom pessoal Fiz esse vídeozinho Meio rápido Pra não ficar muito longo Mas eu vou gravar Um outro vídeo Com mais calma Tá Bem explicando Bem detalhado Mostrar Apresentando um pouquinho Mais pra vocês E vou deixar sempre Nas playlists Aí pra facilitar Tá bom Então é isso aí Um forte abraço A todos vocês aí Até o próximo vídeo E eu peço Que vocês visitem E leiam com calma Nossos trabalhos Que é muito importante Tá bom pessoal Então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo